Maravilha senhoras e senhores, depois de 15 minutos na fila para comprar o iPhone X cá estou com ele para fazermos aquele unboxing tradicional aqui no Lupa Infinito esse é o modelo Space Gray 256 e é isso, vamos abrir ele nenhum segredo na caixa, porque nós já estamos acostumados a fotinha do iPhone aqui na frente, iPhone escrito do lado curioso é que o wallpaper do modelo prateado é diferente então essa é a distinção, já que a borda do modelo prateado também é preta então chega de enrolação, vamos... Ih, está frouxo, não é mais aquela coisa que você fica assim, meia hora para tirar, não, o negócio está frouxo bom, eu acho que a grande diferença desse unboxing para os outros é que dessa vez a caixa é muito mais cara o produto é muito mais caro, então está aqui logo que a gente abre o iPhone X, olha aí naquele tamanho que eu acho ideal, já dá para ver o notch aqui, não sei se dá para ver aí no vídeo mas o plastiquinho já entrega o notch para você e aqui por dentro é a mesma reprise, o carregador de tomada, os fones de ouvido com o insulto aqui atrás e o cabo Lightning aqui embaixo então esse é o iPhone X então está aqui ó, 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 ó olha só véi, o OLED, o preto é preto finalmente Apple, finalmente enquanto ele liga aqui, deixa eu ver como é que está os manuaizinhos bom, até aqui nenhuma novidade, né, tem um o Hello tradicional aqui, né, com as novas telas aí, está um pouquinho diferente porque agora o design está diferente, finalmente um design diferente desde 2014, né, então ele mostra aí os designs atualizados os adesivos de sempre, o extrator de chip e só, já ligou aqui, caraca velho, muito legal a telona agora eu estava um pouco cético com relação ao notch, né, eu não gostava do notch eu achava que ele era um grande incômodo, a gente até fez a brincadeira no Loopcast mas agora é hora de testar para valer, né, então esse foi o unboxing agora eu vou brincar um pouquinho com ele, depois eu trago as minhas primeiras impressões, né, o hands-on desse produto vou falar o que incomoda, o que não incomoda, se o Face ID funciona bem mas é isso aí, por enquanto é só no fim desse vídeo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que viabilizaram essa cobertura aqui do Loop em Direto a HelloStudy, que tem tudo para o seu intercâmbio, inclusive a gente está aqui no novo escritório deles depois eu vou mostrar para vocês com mais calma esse espaço então, quer fazer intercâmbio? HelloStudy.com.br e também a rede de cinemas Centerplex procure o Centerplex na sua cidade que é, ó, tudo de bom também agradeço, é claro, a Quadro Treinamentos e a iPlus Store todos esses parceiros viabilizam essa cobertura muito bacana que a gente faz aqui todo ano para vocês no Loop Infinito então, os links dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição desse vídeo tem unboxing do iPhone 8 também na descrição se vocês quiserem assistir e eu vou ficando por aqui, né, é hora de testar o menino vou fazer um unboxing de um modelo prateado que vai ser um... prepara o coração para esse unboxing mas por enquanto é só, valeu galera e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima! e aí